A Prefeitura de Rio Branco realizou na manhã desta sexta-feira um grande mutirão de vacinação na estrada do Quixadá, Ramal, Limoeiro. As comunidades próximas receberam imunização tanto contra a Covid, quanto para outras campanhas como a tríplice viral e o sarampo. É a determinação do nosso prefeito Tião Bocalon para que nós possamos levar saúde para os locais mais longínquos de toda Rio Branco. E hoje nós estamos aqui no quilômetro 36, na comunidade do Colibri e Bagaço, levando vacinação para as pessoas, as pessoas que estavam com vacinas atrasadas. Isso é muito importante porque vacina é prevenção. Se você estiver imunizado, com certeza, várias doenças você não irá contrair. Cerca de 120 famílias fazem parte da comunidade que inclui os quatro assentamentos Bagaço, Colibri, Humaitá e Novo Horizonte. A meta, de acordo com o coordenador, é de vacinar no mínimo 100 pessoas. Até o período da manhã, cerca de 50 pessoas já haviam sido imunizadas. A logística aqui é um pouquinho difícil, um pouco complexa, mas a gente tem servidores do nosso segmento da URAP São Francisco, que trabalham aqui, que são os agentes comunitários de saúde, que fazem um trabalho fantástico. Então, a mobilização dessa foram vários dias e várias pessoas para conseguir que a gente obtivesse êxito. Crianças e adultos participaram da ação de imunização realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Maria Moraes, agente de saúde na comunidade Bagaço, trouxe o pequeno Antoniel para completar a carteira de vacinação. Para não pegar doença, né? Importante vacinar quando vem as campanhas. Vacina de rotina também, muito importante. Dona Benedita Bezerra, liderança do assentamento Colibri, fala sobre a importância de mobilizar a comunidade. Isso aí é muito importante para a nossa comunidade, porque é difícil o acesso aqui, né? Eu que sou presidente aqui da comunidade, do Colibri, junto com a ACS, que é a Dinar, e a gente se organiza e acontece as coisas que a gente pretende organizar e fazer na comunidade. Legenda Adriana Zanotto